Júlia e Nicole vieram a essa loja de brinquedos com o pai para comprar o presente do dia das crianças. As meninas sabem direitinho o que querem ganhar. É uma baby alive. O negócio é te fazer com parinha de fetate. Para o pai, a comemoração desse ano será mais tranquila. Reflexo da melhora na economia. Ele conta que em 2016 foi necessário optar por presentes mais baratos. Hoje, as irmãs podem esperar algo mais. São muito comportadas, estudiosas e esse ano o presente vai ser melhor. Júlia e Nicole não devem ser as únicas a receber presentes melhores este ano. A pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo indica que as vendas para o dia das crianças devem ser 3,4% maiores, já descontada a inflação na comparação com o mesmo período do ano passado. Este economista explica que a intervenção do governo e a melhora na situação geral da economia tem refletido positivamente nas datas comemorativas do comércio ao longo do ano, com perspectiva positiva até o Natal. Na virada agora do primeiro para o segundo semestre, o varejo começou a registrar crescimento nas vendas, que não acontecia desde 2014. Então é uma notícia favorável. A redução da taxa de juros cumpre um papel importante nesse aspecto, quer dizer, com crédito mais barato. As empresas se financiam de forma mais barata, portanto colocam preços menos elevados ou mais atraentes nas prateleiras. E o consumidor também se financia de forma mais barata. A gente teve recursos do FGTS sendo sacados de março a julho, ajudou o varejo não só nas datas, mas nesses meses especificamente. Agora nós vamos ter recursos do PIS-PASEP, que também, de certa forma, vão prolongar a disponibilidade de recursos extraordinários para o consumo. A inflação associada a esta data comemorativa deverá ser a menor desde 2001. E a queda geral dos preços alivia as famílias e ajuda na festa dos pequenos. A inflação mais baixa, mesmo daqueles itens que não tem tanto a ver com o dia das crianças, acaba jogando a favor dos pais e indiretamente das crianças, que vão poder dar um presente um pouco melhor esse ano.